Sabe o que é que nós vamos falar? Um dia vai chegar o X-Tudo aqui, com a benção de Deus. O que é que nós vamos falar sobre o X-Tudo, o X-Tudão. Ei, já tá lá. Rapaz, essa menina... Ué, você tá doido, Dudu? Que negócio é esse? Não, ela passou a semana inteira passada na pecuária, comendo, bebendo e aprontando e não sei o que, e show. Ontem ela foi pra gravação do DVD do Matheus Vargas e entrevistou o Leonardo emocionado e eu sei que ficou pra festa. Ah, aí tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ô, pera aí! Não vai comer agora, não. Fala comigo primeiro. Olha a cara dela. O que é que você tá fazendo aí? Ei! O que é isso? O que é que você tá fazendo? Tô comemorando, Branquinho. O nosso sandubão foi eleito o sétimo melhor do mundo aí numa listagem de 10 sanduíches. E olha só, não tem como, gente. Isso aqui é uma refeição, faltou só o arroz e feijão aqui dentro. Perfeito, ó. Daqui a pouquinho, tá. Tudo de bom, tem bacon. Segura. Já, já, a gente vai voltar falando sobre o sanduba. Eu não sei se quando vocês voltarem, eu vou tá com o sanduba aqui ainda. Mas a carta tá aqui, diz que faz outro pra mim, não faz? Traz um pra mim, filha. Pode deixar que a gente faz outro caprichado. Que outro processo, você traz um pra mim. Tem um povo aí que fala por aí que eu passo fome, Branquinho. Aí, o que que acontece? Avisa pro povo aí que hoje eu mato a fome. Mata ou não mato? Totalmente. Delícia. Não garanto que na volta eu vou ter mais aqui. Daqui a pouquinho a Jaque vai voltar. O X-Salado aí tá entre os melhores sanduíches do mundo. E eu quero saber também, Jaque, quais são esses outros sandubas aí com quem que o nosso X-Tudão concorreu?